Bom, de novo aqui na Almirante Marques Leão, em frente ao Bess, 684 e depois de seis meses Madeleine já cedeu, o mato já avança sobre a calçada, continua a mesma coisa, enorme quantidade de lixo dentro do terreno, olha aí, muita coisa jogada, o terreno não é capinado, não é limpo, não é higienizado e não é drenado, um pouco de erosão ali, a promessa do dono de construir um prédio aqui, mas até agora nada, enquanto isso, os pedestres ficam à mercê desse abandono. Bem em frente ao Bess.